1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. O que eu quis dizer? Você não quis escutar? Agora não peça, não faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou. Você tem que eu saber o que ouvi de errado E o meu erro foi crer E estar ao seu lado bastaria E a gente, a beleza era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou brincar Eu conheço os seus passos Eu vejo seus erros, não há nada de novo Ainda somos iguais, então não me chame Eu olho pra trás, você diz pra eu saber O que eu ouvi de errado E o meu erro foi crer E estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone Jamais sou eu Mesmo querendo, eu não vou brincar Eu conheço os seus passos Eu vejo seus erros, não há nada de novo Ainda somos iguais, então não me chame Eu olho pra trás, você diz pra eu saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Estar ao seu lado, não bastaria Ai meu Deus, era tudo que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone Jamais E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL